Olá, sou a Elvênia Afonso, nutricionista do Programação Saudável aqui no Pólo Pernambuco. Hoje eu vim aqui ensinar a vocês uma receita de sal de herdas. Ele é muito importante para ajudar a quem tem pressão alta ou então também para prevenir, porque com ele você vai conseguir diminuir a quantidade de sal que você utiliza nas preparações e agregar mais sabor. Também é muito importante porque você vai conseguir retirar aqueles temperinhos industrializados que muitas vezes todo mundo está acostumado a usar nas suas preparações. Hoje eu trouxe quatro ervas aqui, mas só que o sal de herdas não tem uma receita fixa. Você pode utilizar as ervas que você tiver em casa. Hoje eu vou utilizar 10 gramas de salsa. A salsa é um excelente antioxidante. utilizar 10 gramas de orégano, que é muito bom para a digestão. Utilizar 10 gramas de manjericão, que é um excelente anti-inflamatório. E 5 gramas de alecrim. E o alecrim é muito bom para a memória. Estou colocando menos alecrim porque o alecrim possui um gosto mais forte. Então se você colocar muito dele, pode ser que ele fique muito predominante no seu temperinho. Então é bem simples. Você só pega as ervas, coloca no liquidificador. Porque a partir dessas ervas, você vai fazer com o liquidificador, quer dizer, você vai fazer com que elas fiquem bem trituradinhas. Por isso que a gente chama isso de sal. E para poder dar esse paladar mais apetitoso, coloca-se também uma quantidade, só que pouca, de sal. Aqui eu estou utilizando 20 gramas. E com isso é só liquidificar todas as ervas. Depois que você perceber que está tudo triturado, você só precisa transferir esse sal para um pote que vai ficar fechado, porque isso vai fazer com que não entre umidade no seu sal. E isso faça com que ele dure mais tempo. Você pode utilizar ele em diversas preparações. É só utilizar a imaginação. Isso vai ser importante para, como eu disse, diminuir a quantidade de sal utilizada na preparação. Tá certo? Essa é a dica de hoje. E siga nossas redes para mais novidades. E assim ficou pronto.